Olá gente, tudo bem? Eu sou Emerson Santos e a partir de agora você vai ficar por dentro de ofertas, promoções, novidades e é claro a tua participação no seu programa Aqui Tem. Muitíssimo obrigado pela tua companhia, você dos quatro cantos da cidade e você também do interior do Amazonas. Você está muito bem, você está no melhor lugar, você está no Aqui Tem. Quero mandar um beijo, um abraço aí a todos os nossos telespectadores, faça uma selfie aí com toda a sua família, envia para a gente, o nosso número está na tela, que é o número do nosso WhatsApp para você aparecer aqui no programa de hoje. Eu começo muito bem o programa porque eu estou aqui no Amazonas Shopping, eu estou aqui no Tio Armênio, nessa casa fantástica, daqui a pouquinho eu vou falar para você que hoje sábado tem beijoada especial, mamma mia, então se liga aí, fique aqui, aqui é muito melhor, daqui a pouquinho vou contar toda a história desse mega restaurante, dessa linda marca, maravilhosa marca que temos aqui em nossa cidade. Tio Armênio, daqui a pouquinho no programa Aqui Tem. Mas agora eu tenho uma dica muito bacana para você que está pensando em deixar seu carro, sabe? Aquele carro top, personalizar o seu carro diretamente do Prado Som, eu tenho essa dica para você. Confere essas ofertas e promoções. Sabadão de muitas compras e economia, senhoras e senhores, eu estou aqui no Prado Som, sim, o endereço está na tela e também o nosso QR Code para você ser direcionado para o Instagram e seguir, compartilhar, comentar e ver todos os dias as ofertas e promoções. Está na sua tela esse quadradinho aí, direcione o seu celular para você seguir, é claro, esse Instagram, que eu tenho certeza absoluta que você vai amar. Você que está me assistindo agora, você diz assim, sou completamente apaixonado por acessórios. Claro que eu vou te dar essa dica e ofertas e promoções. O Léo Prado está aqui para te falar de ofertas e promoções, porque todo dia, né, Léo Prado, aqui no Prado Som tem ofertas. Exatamente, Emerson. Seguimos com a promoção aqui do Rádio Clarion, R$ 99,90, certo? É um aparelho de som, você tem a MFM, Bluetooth, para você reproduzir sua música no carro. É um aparelho bem completo e com um precinho excelente, né, Emerson? R$ 99,90. R$ 99,90, Rádio Bluetooth para você que está precisando. Bora trocar, bora comprar. Aí você diz assim, caixinha de som temos, temos, claro, e olha essa oferta e promoção que está na sua tela. Isso, aqui ó, seguimos com a caixinha de som Tarampes, a partir de R$ 99,90, certo? E temos ela também numa versão mais potente de R$ 289,90. Ambas são recarregáveis, portátil, você que vai para a academia, para fazer uma caminhada, quiser ouvir uma música, aqui é uma opção. Então, enquanto com os amigos, temos uma opção também. Super barato, na oferta e promoção para você. Bateria, senhoras e senhores, deu na chave do carro, não está pegando, então a sua solução chegou. Isso, temos aqui a bateria Reifor, ela está saindo a partir de R$ 199,90, certo? Parcelamos também no cartão e você que tiver essa carcaça de bateria aí, traga aqui na loja que nós compramos também a carcaça de bateria, que já gera um desconto para você na compra da bateria. Pronto, o endereço certo da sua economia está na tela, está aqui, está na tela. Então, entre em contato com a gente ou dá uma passadinha hoje aqui na Praça 14, nosso endereço certo. Rua Visconde de Porto Alegre, 1572, no coração da Praça 14. Para você que ama deixar o seu carro equipado, o seu carro top de linha, você tem que dar uma passadinha aqui, que temos mais de 100 mil itens. Isso mesmo que você ouviu, mais de 100 mil itens para você, é claro, que está precisando. Mais uma super oferta pintando na sua tela, capa para o seu volante, nós temos também. A partir de quanto? Olha os modelos que você está vendo aí. A partir de quanto, Léo? Nossas capas nós temos a partir de R$ 19,90. R$ 19,90 a nossa capa de volante. Que maravilha! E você escolhe a sua, viu? Hoje feriadão, dia 5 de setembro e olha só onde eu estou e o Prado também está e o Léo também. Nós estamos no Prado Som, aqui na Praça 14. Hoje normal, né, Léo? Isso, hoje normal. Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 18. Apenas segunda-feira que vamos ter o horário reduzido até as 15 horas. Pronto! Segunda-feira, dia 7 de setembro, até as 15 horas. Todo mundo aqui, ó, comprando, aproveitando e economizando. Agora segura aí que tem mais ofertas e promoções para você na sua tela. O seu lugar de compras é aqui no Prado Som. Bom, agora é o seguinte, Léo, Calotas nós temos? Sim, nós temos a, somos representantes da Calotas Grids no Amazonas, certo? Temos a Calota Aro 13, 14, 15. Se você que tiver seu carro, quiser trocar a Calotas, que deu uma arranhada, ou então está precisando trocar, vem aqui na Prado Som que nós temos também. Isso mesmo! Está todo mundo te aguardando. Hoje é especial, esse QR Code que está na sua tela é o nosso Instagram. Então direciona a câmera do seu celular para esse quadradinho que está na tela e você será direcionado para o Instagram para você seguir e ficar por dentro de todas as ofertas, né? Isso, Emerson. Estamos postando diariamente, tanto nas histórias quanto no feed, produtos que estão chegando, lançamentos, então acompanhe nossas redes sociais lá. Mais ofertas e promoções pintando na sua tela. Emerson, temos uma oferta aqui super especial no sensor de ré, nas cores preta e prata, a partir de R$ 69,90, certo? Parcelamos também no cartão em até 10 vezes sem juros para você. Mostrar um pouco aqui também da novidade da Positron, que é o CyberPX 360BT. Um alarme, você já conhece toda a confiança da Positron em tudo, ele completa no seu celular. Você pode baixar o aplicativo da Positron, abrir o carro pelo celular, destravar certinho, mudar o bip do alarme também para os clientes que não gostam do bip. Você pode mudar também com uma opção dele. Então venha conferir aqui essa novidade na Prado Som. E olha essa oferta em promoção que você encontra hoje aqui no Prado Som, a bomba de ar de R$ 49,90, leve, portátil, resistente, fácil de usar, design inovador e a válvula de engate rápido. Isso mesmo, bomba elétrica, só colocar no cinzeiro do carro, não é isso? Isso mesmo, coloca no cinzeiro do carro, começa a encher, às vezes pneu seca na garagem, então para você não ter o risco de ter que trocar o step, levar no borracheiro, já dá para dar uma resolvida no problema com a bomba elétrica. R$ 49,90, né? Que está barato, corre para cá, compre logo a sua, vou levar a minha. E mais, alto-falante nós temos também na super oferta. Isso, Emos, estamos aqui com o Rikene, um alto-falante de 50 watts, de 6 polegadas, a partir de R$ 49,90 a unidade. E mais, que preço é esse, hein? Que tapete é esse, de R$ 29,00, é isso mesmo? Isso mesmo, Emos, temos o tapete PVC EcoTap, de 4 peças universal, a partir de R$ 29,90. Esse preço está imbatível, então bora comprar, né? Está precisando de um tapete aí para o seu carro, um tapete universal de R$ 29,90, mas temos outra promoção. Isso, também para os fanáticos, pelo Bocol, temos também ele aqui, a partir de R$ 49,90, também 4 peças, tapete com renome conceituado no mercado e borracha, né? E maravilha, bacana, né? Você gostou? Segura aí, que tem mais ofertas e promoções para você. Vamos falar de uma grade, sim, para deixar seu carro perfeito. Confere aí. E novidade na sua tela, diretamente aqui do Prado Som. Léo, essa grade também novidade. Isso, lançamento aqui para você, proprietário de S10, né? Você que quer personalizar a frente, quer deixar ela mais moderna, personalizada, nós temos aqui também a grade colorada da S10. Que maravilha, hein? Lançamentos, é claro, na super oferta, você encontra aqui. Agora é o seguinte, você de residência, você, minha amiga dona de casa, que está me assistindo agora, muito obrigado pela tua companhia, pela tua audiência. Você está precisando de película, sim, aí para a sua casa nós temos. E olha essas imagens, é lançamento com exclusividade aqui no Prado Som, né? Isso, uma película jateada, exclusiva, que nós estamos trazendo para o mercado também. personalizada com desenhozinhos de rosa, de listra. Então, confira aí nas imagens. Maravilha! Para você, é claro, aproveitar. Está todo mundo aqui, só falta você para, é claro, dar uma passadinha aqui, conferir todas as nossas ofertas e promoções. Agora, Léo, fala para a gente aqui as formas de pagamento. Trabalhamos com todos os cartões, todas as bandeiras de cartões, inclusive, a Avancar agora é até 10 vezes sem juros, tá? As outras demais bandeiras, trabalhamos até 10 vezes sem juros, ou com 10% à vista em alguns produtos fora os promocionais. Maravilha! O endereço está na tela, é no Prado Som, que você vai equipar, deixa seu carro perfeito. E aqui, gente, dá vontade de parar, porque está cheio de ofertas e promoções, para você deixar o seu carro perfeito, completo, equipado, com tudo que você precisa. Em acessórios, você encontra em um só lugar. O endereço certo está na tela. Isso, Rua Visconde de Porto Alegre, número 1572, no coração da Praça 14. Isso mesmo, faça como o Black Merida, que vive aqui o Black, comprando, aproveitando e economizando. Olha aí lá, é isso mesmo. Para você, é claro, aproveitar essa dica nossa do sabadão, para você, com certeza, vai amar e ter economia. Isso, aqui tem tudo que o seu carro merece e precisa. Obrigado, Léo Prado, boas vendas. Lembrando que hoje estamos funcionando normal. Isso, como eu falei, sábado, vamos funcionar novamente, de 8 às 18, apenas na segunda, de 8 às 15 horas. Pronto, obrigado, meu amigo, ótimas vendas, estamos juntos. Aqui tem ofertas, promoções, novidades para você, viu? Intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Sim, eu volto com mais ofertas e promoções para você. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí. Obrigado.